Um temporal histórico no Rio Grande do Sul mata dezenas de pessoas e deixa outras tantas desaparecidas. É com muita dor no coração que nós vemos essas cenas e tudo o que podemos fazer neste momento é nos unir em oração pelo povo gaúcho e se você puder ajudar com qualquer valor, eu vou deixar o Pix Oficial do governo para auxiliar as vítimas das enchentes. São milhares de pessoas que perderam absolutamente tudo e agora estão precisando urgentemente do básico para sobreviver. Oi gente, pelo amor de Deus, estamos filiados aqui na casa do produtor, ao lado do Cicobi. Alguém ajuda a gente, pelo amor de Deus. Gente, foi a coisa mais horrível do mundo. A gente viu a morte na porta. A minha irmã estava conversando com ela, todo mundo pedindo socorro, a gente ligando para todo mundo, a minha amiga ligando para a mãe dela, despedindo da mãe dela. Aí minha irmã só falou, faz um stories. Eu fiz um stories e a sorte nossa era um amigo nosso, que é o Wagner, conhecido como Biluinho Miloso, que teve a ideia de amarrar uma corda na grade. Da grade ele amarrou uma corda na cintura e foi para o lado da Marquise do Cicobi, que é aqui do lado. Aí ele subiu e amarrou a corda e a gente foi pela corda da Marquise do Cicobi. Gente, olha ali para o teto. O ventilador de teto está cheio de lama, né? Foi até lá em cima mesmo. Não dava 3 metros, 4 metros? Dava uns 3 metros mais ou menos. Agora de voltar aqui e ver tudo desse jeito. Gente, olha, só tem que agradecer a Deus primeiro. É triste que perdeu tudo, mas a gente não deu o que fazer, né? É só agradecer a Deus que nós estamos vivos. Olha a imagem da ponte, olha a casa do Valdia, olha aqui para cima, ali, a casa da mãe. A ponte caiu. Filma a ponte que a ponte caiu. Filma a ponte caiu. Meu Deus. Gente, a gente está precisando de vassoura, de desinfetante, porque olha só como é que está. Não tem como a gente limpar nada. A gente está precisando de socorro aqui, de máquina, para poder tirar isso aqui. Não tem água, nem para tomar banho. Olha lá como é que está tudinho, pinicão. Ver se alguém aí socorre a gente, pelo amor de Deus. Cedeu, abriu uma cratera no meio da BR-290, bem aqui perto dos índios. E está totalmente sem condições de ir para o Parque Adorado ou ir para Porto Alegre. O que é que está torcendo? O que é que está穎ente? A casa quebrou, a casa quebrou, meu Deus. O C.E.L. olha na live que vai acabar de gravar a ponta em casa. Um monte de espalha ali. O C.E.L. olha na live que vai acabar. O C.E.L. olha na live que vai acabar de gravar a ponta em casa. O C.E.L. olha na live que vai acabar. O C.E.L. olha na live que vai acabar. Tchau, tchau. 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 Sai! Sai! Tá caindo! Tchau. Tchau. Tchau.